Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. O nosso assunto de hoje são as feiras. Os jornalistas Cristiano Oliveira e Kátia Gomes mostram a partir de agora que Brasil afora existem vários tipos de feiras. Feiras de roupas, feiras de eletrônicos, feiras de aromas e sabores. A gente vai mostrar a feira mais antiga aqui do Distrito Federal. Mas começamos por uma investigação que eu fiz sobre preço e qualidade de produtos. Fique com a gente. O Repórter Justiça já está no ar. É chegado o dia de fazer as compras e além dos produtos industrializados, você tem que comprar também cebola, alface, tomate, banana. Enfim, você tem como uma opção supermercado, dependendo do estado do Brasil onde você estiver. E também do estabelecimento, pode ter lá a segunda-feira da economia, da fruta, a terça-feira da verdura, onde você economiza. Mas você tem outra alternativa, que é o tema deste Repórter Justiça, a feira. Aqui nesse caso, eu estou no Distrito Federal e a menos de 100 metros daquele supermercado você tem uma feira. Lá você encontra uma diversidade de bancas e de produtos in natura sobre essas bancas. E aí você pode fazer a pesquisa de um mesmo produto em várias bancas. E aí, o que é melhor para a economia? O que vai ser melhor para o seu bolso, para o orçamento doméstico? Vamos descobrir? Gláucia tem na sacolinha mel, tomate e cebola. Comprados... Na feira. Agora você vai no mercado. Comprar creme de cebola, porque na feira não tem. Hoje, a dona Maria Selene arriscou comprar hortifruti no supermercado. Mas ela gosta mesmo é de ir à Ceasa. Você já deve ter ouvido falar. É a central estadual de abastecimento. É um modelo copiado do exterior pelo governo brasileiro. As Ceasas foram instaladas na década de 70, para melhorar a comercialização de frutas, verduras, flores, pescados nos grandes centros. Em Brasília, por exemplo, o funcionamento e organização da Ceasa são regidos por lei distrital, a 4.900, de 16 de agosto de 2012. A comercialização de produtos no espaço é permitida a pessoas físicas e jurídicas. Além da venda por atacado, as Ceasas também permitem o varejo em dias e horas determinados. E é aí que a dona Maria Selene volta à nossa história. Ela compra no varejo, na Ceasa, mas também recorre, eventualmente, às feiras permanentes e aos supermercados. Eu acho que, combinando as duas coisas, agora eu vou lá. O que eu não achei aqui, eu vou comprar lá. Certo, boa dica. Mas tem uma questão aí que envolve qualidade e preço, não é isso? A qualidade eu acho melhor na feira do que no mercado. A qualidade? É, algumas verduras, frutas, eu acho. Porque o preço, às vezes, fica bem... Mas o mercado é mais barato, sem dúvida. É? É, eu acho. Bem mais barato. Então vamos descobrir como estão os preços aqui no supermercado. Batata inglesa, R$ 2,29. Tomate italiano, R$ 4,79 o quilo. E a banana, que está bem servida, R$ 3,19 o quilo. Os preços podem cair ou subir de acordo com a época. Mas os supermercados têm tido a preferência do consumidor. Supermercado. A feira tem tudo, é, tudo novo, as verduras, mas o supermercado também tem. E o preço é mais em conta do que na feira. É um pouquinho mais apertado na feira. Será? Bom, antes de a gente continuar a nossa investigação de preços, vamos chamar o Cristiano Oliveira. Ele está na feira mais antiga do Distrito Federal. Estamos no Núcleo Bandeirante. A feira fica na cidade onde Brasília teve início. Por isso, é tão antiga quanto. Desde que foi inaugurada, ainda na década de 1960, a feira do Bandeirante viveu momentos bons e ruins. Agora está em baixa, com poucos clientes. O forte aqui sempre foi a venda de galinhas vivas para serem abatidas e levadas para casa ou feitas ali mesmo, em qualquer um dos restaurantes. Mas quem vive nesse comércio, reclama. Tem dia que você não vende nenhum, tem dia que você vende bastante. Não tem aquele dia que vende, vende. Tem dia que só vende nada? Tem. Tem dia que a gente passa o dia inteiro e não vende nada. O seu aldo, por exemplo, teve de trocar de comércio. No meu caso aqui era uma peixaria. E caiu uns 70%, que eu até fechei a peixaria e abri essas coisinhas aqui, porque não deu para manter mais. Olha só o caso da dona Clésia. Ela é efeirante há 30 anos. No restaurante vendia pratos típicos. O lugar estava sempre lotado. Aqui era tudo cheio. Eu vendia, não tinha nem vaga para a pessoa sentar. Hoje aqui eu nem mexo mais com comida. Parei de mexer, estou mexendo agora só com caldo. Não está dando mais. Aí só no final de semana eu boto um peixe frito, implemento mais alguma coisa. Mas caiu muito. Demais. Cheio, cheio. Essa feira aqui, essa hora assim, ela estava cheia. Foi para todo mundo. Mas o que provocou a queda na venda? Cada um tem uma explicação. Crise, concorrência. Mas para a dona Edith, o motivo é outro. Falta também estrutura na feira, entendeu? Porque aqui vem muita gente de fora, entendeu? Chega aqui e não vê nada chamando a atenção. Entendeu? Então acho que aqui precisa melhorar muitas coisas aqui. E com esses problemas, o faturamento foi lá para baixo. Antigamente eu faturava mais ou menos uns 3 mil por mês. Hoje eu não faturo 1 mil. Não estou te falando, é verdade. Não, não fatura mais mil, nem mil reais mais. Começa a cair mesmo. Entendeu? Só ir na vingente porque tem hora que eles estavam com um para comer. Mas o resto, devagar. E apesar do problema, você não está sorridente? Não, mas eu não vou levar isso para querer. Eu tenho que sorrir. Se chorar, você não vai pagar suas contas. Se você ficar mal-humorada, você não paga suas contas. Então tem que sorrir, né? O que é que não vai fazer? Mas como a esperança é a última que morre, tem gente com fé de que tudo vai melhorar. Os 15 anos de experiência como feirante do seu Roberto, permitem que ele diga onde está a luz no fim do túnel. Vamos ver agora esse Natal, né? Como é que vai ser? Natal. E depois do Natal, praticamente, lá embaixo. Todo mundo viaja, né? Aí o comércio geral. Volta no nosso depois do Carnaval. Cliente aqui é coisa rara, mas encontramos uma. Mesmo que não seja tão assídua. Eu venho uma vez por mês aqui. E compro mais? Compro mais legumes, frutas. A farinha que não pode faltar, né? Pode até faltar cliente. O que não desaparece nunca nas feiras são os gaiatos. Quem faz piada de tudo. Até da falta de venda. Ah, caiu. Não estou de bom de nada, nota. Mas tu está me filmando, né? É, a coisa já está feia por aqui, viu? Depois dessa, é só esperar pelo próximo bloco mesmo. A repórter Kátia Gomes mostra uma feira que tem de tudo. Principalmente, sabores arretados. Não saia daí. A gente volta já. O governo do Distrito Federal assinou dois decretos que devem regulamentar a atividade de feiras, quiosques e trailers. O DF tem 29 feiras livres e 36 permanentes, o que significa mais de 16 mil boxes. Com a medida, esses trabalhadores terão garantia de ocupação dos espaços públicos. Com a publicação do decreto, vai ser feito um recadastamento, onde vai ser feito o recadastamento de todos os feirantes do Distrito Federal e com isso vai ser emitido para eles um termo de permissão provisório para poder trabalhar tranquilamente e não ter nenhum problema com a fiscalização. Tem feirantes que morreram e os filhos assumiram as feiras, os boxes. Tem um problema de venda de boxes das feiras, que isso não é permitido. E com o recadastamento nós vamos regularizar tudo isso. Este advogado explica que o decreto é uma ferramenta jurídica importante que esclarece as regras que devem ser seguidas de acordo com a lei. Ele esmiúça os direitos e obrigações operacionais relacionadas à lei. O decreto serve para regulamentar, para explicar melhor quais são os procedimentos a serem executados para o cumprimento da lei. Ponto. Se ele transbordar, tratar de direitos ou tratar de obrigações que não estão estabelecidas em lei, essa parte do decreto será inválida. Eu acho que o decreto vem aí para nos ajudar na questão de administrar todas as feiras e ele vem assim, de certa forma, ajudar no geral a todos os feirantes. Porque aquela pessoa que está trabalhando ali no seu box, que está tudo regularizado, que está corretamente, o decreto não vai prejudicar em nada. Ao contrário, ajudar. Eu acho que cada feirante agora vai ter o seu box regularizado, vai ter o seu licenciamento anual no seu ponto de trabalhar. Isso se dá direito e dá dignidade. Eu estou há 19 anos no segmento de feira e pela primeira vez eu estou vendo na história de feira de Brasília, um decreto que venha atender a necessidade do feirante. Eu acho que o decreto vem ajudar de uma forma em geral. Um lugar a 30 quilômetros do centro de Brasília que não se limita mais a um simples ponto de comércio. É na Feira da Ceilândia que centenas de pessoas fortalecem suas raízes e ganham voz. Quando o assunto é comida, há opções para todos os gostos. A feira é um verdadeiro ponto gastronômico. Aqui, além das frutas e verduras, tem o famoso queijo mineiro, pequi goiano, mas se o freguês quiser, também pode experimentar a tradicional buchada de bode e o mocotó. Afinal, tempero especial é o que não falta. Assim como as roupas e os artesanatos. A feira de Ceilândia é um dos maiores destaques da cultura nordestina fora da região nordeste. São famílias que vieram para a capital do país em busca de melhores condições de vida e é que permaneceram e criaram raízes. A Ednara, mais conhecida como Galega, é um exemplo. Ela nasceu em Caicó, no Rio Grande do Norte, e veio para Brasília ainda pequena, não tinha nem dois anos. Cresceu brincando por esses corredores, até a diversão dar lugar à profissão. Hoje, meu negócio, graças a Deus, minha banca é bem maior, já consegui mais bancas aqui dentro e estou aqui. Até hoje, 30 anos, não parei e deu certo. A Galega estava me contando que o carro-chefe da banca dela aqui é o mocotó e o sarapatel. Comida bem nordestina, né, Galega? É verdade. O que tem mais saída é o mocotó, que é esse aqui. Quem não conhece é o quê? Aqui é o mocotó, que o povo gosta e é conhecido como mocotó. O pessoal vem e come muito. E olha qual é a parte do boi. É o pé do boi. Ah, tá. Para quem não sabe, é o pé do boi. É. E o sarapatel. E o sarapatel. Esse aqui vai ser o preparo. Aqui é a fussura do porco, que é toda a fussura, que a gente aferventa, fica bem miudinho, depois tempera e vira o sarapatel nordestino. Comida bem feita, né, bem temperada. Eu acho que é por aí. E o que o senhor mais gosta dessa culinária? Para mim é cuscuz, feijão trompeiro, arroz carreteiro, essas comidinhas assim. Bora levar, gatinho. Chega. Homem lindo não para, mas também não leva. É com bom humor que a Ângela trabalha duro, de 8 da manhã às 6 da tarde, de quarta a domingo, sempre em pé, há 17 anos. Olha a banana. Chega, meu filho, chupa a melancia, eu chego, já te chamei 30 vezes, chegue cá, meu filho. E é no gogó que a senhora ganha a clientela, né? É no gogó, neném. É no grito, porque se não for a ciência, a gente não vende. E qual o diferencial aqui das suas frutas? Você acha que é mais fresquinho? Por que você consegue tanta gente? É, como é que eu posso te falar? É o atendimento, entendeu? Carisma. Entendeu? É um belo de um riso. Banana, laranja, melancia, mel, pó, vamos levar. Perduras fresquinhas, é isso que também atrai tanta gente para a barraca do Seu Francisco. Além de donas de casa, donos de restaurantes procuram alimentos de qualidade. O pessoal do restaurante é o seguinte, eles falam, mesmo que a gente pague um pouquinho a mais, mas a gente está sabendo que a gente está levando um produto selecionado, melhor do que comprar no atacado alguns legumes, e depois você tem muito desperdício, né? E aqui você já leva tudo selecionado e lá eles também vão oferecer o melhor para o cliente deles também, né? Oferecer o melhor para os clientes. Exatamente isso que o dono desse famoso restaurante de Brasília busca para o freguês. Todos os legumes e verduras oferecidos no cardápio vêm de feirantes e pequenos produtores. O cozinheiro tem que pôr na mesa a qualidade. Quanto mais presos, a maior qualidade dos produtos, mais satisfação vou produzir nos meus clientes. O Gil é dono de uma pizzaria e desde que começou o negócio, aposta nos alimentos aqui da região. É a certeza de que o produto está saindo direto da colheita para a mesa do cliente, que conquistou a preferência deste empresário. Faz a diferença saber de onde você está comprando, né? Por onde passaram os produtos industrializados, os processados? Você não sabe. Aquele você sabe que foi da terra. E quando você está usando produtos de pequenos produtores, além de você estar ajudando a economia local, ajudando as pessoas que fazem aquilo por amor, que fazem aquilo no dia a dia, a gente também está dando o melhor produto para os nossos clientes. Um produto mais fresco, um produto de melhor qualidade, um produto sem conservantes, muitos produtos são orgânicos. A gente sempre fala, quando tem um problema com o meu produto, eu não ligo para o 0800, eu ligo para o produtor, para a esposa do produtor, para o filho do produtor. A gente conhece com quem a gente faz, a gente conhece o local que é feito. E quando tem um problema, a gente pode tentar corrigir para ficar melhor, pode ir trocando ideias. Então, é uma coisa muito legal. E a cegueira, a gente mostra o que faz o consumidor optar pela feira, em vez das promoções nos supermercados. A gente volta já. Ceilândia, a maior região administrativa do Distrito Federal, tem também o maior centro de abastecimento do DF. Note aí quantos caminhões estão sendo carregados e descarregados. É a feira do produtor? Hoje nós temos 700 associados direto, indireto, chegam uns 2 mil. Hoje a feira do produtor comercializa mensalmente, em média, 39 mil toneladas de mercadoria a mês. Recebemos aqui hoje, por dia, em média, de 5 mil pessoas que passam pela nossa feira. E essas 5 mil pessoas são pessoas da cidade, do entorno e do estado vizinho, que hoje a feira atende toda essa região. Na feira do produtor tem de tudo. De tomate a melancia, montanhas delas. Foi criada ainda na década de 60 para abastecer os pequenos comércios da cidade. A maior parte é formada por atacadistas. Compram as mercadorias na fazenda e revendem para sacolões, restaurantes, supermercados. Esses trabalhadores são necessários, porque fazem o trabalho que comerciantes não conseguem fazer. Ir de fazenda em fazenda à procura do melhor produto toma muito tempo. E o supermercadista tem de cuidar de outras necessidades. Por isso, a tarefa cabe ao atacadista. Por ser atacadista, eu chego aqui 4 horas, 4 e meia da manhã. Aí tem o supermercadista que chega 1, 2 horas da manhã. Aí o supermercadista vai mais cedo embora, a gente não. A gente já fica durante o dia por ser atacadista aqui. De 6 da manhã, 5 da manhã, até 5, 6 da tarde. Variado pela opção. Eu e mais alguns, outros ficam, outros vão embora mais cedo. Mas é uma opção diferente mesmo, em princípio. O trabalho é puxado. Além de trabalhar desde a madrugada, o atacadista tem de se adaptar ao mercado. A minha venda é mais pouca, a vista do passado. O passado eu vendia muito, já fui um grande atacadista. Eu já entregava para os mercados, eu era dono de boxe. Eu tinha caminhões, mas caminhões de mercadoria, entrando e saindo, liu boxe. Hoje eu trabalho mais com mais pouca coisa, mais adaptado, com atacado e varejo. Mudou a seminha que eu tive mais sobre isso aí, foi isso que você está vendo hoje. Adaptações para ir sobrevivendo e acompanhando o mercado, só que com mais pouca. Mas, a vista de mim tem muitos que abastece o mercado aqui, é outro padrão. Caminhões de mercadoria, entrando e saindo. Então, o atacadista vende direto ao consumidor. Antes, não era possível vender os produtos em pequenas porções. Mas, o comércio é algo vivo, está sempre mudando. A estrutura da feira, também. Nós saímos do tempo da feira, da lama, do poeirão. Fomos descendo para cá, para o frente do Tati, aos poucos. Depois, adaptamos o tempo para cá. Daqui, foi montada essa estrutura aqui, que nós ganhamos o terreno, ganhamos a estrutura do governo. E está aqui. Hoje, nós temos uma feira modelo, né? A vista que nós comecemos. Que era no meio do tempo. Chuva, terra, poeira, lama, estrutura que nós não tínhamos. E a feira atende a todos, né? Porque atende o produtor, o grande e o pequeno produtor, o grande e o pequeno comerciante também, né? Hoje, a feira é um meio de sobrevivência para todos, né? E não só o comerciante, como o produtor, como o varejista, né? Todos vêm para a feira do produtor para comprar as suas mercadorias. Hoje, a Ceilândia tem oito feiras. Brasília, eu acho que tem 48 feiras. Todas elas passam pela feira do produtor para comprar as suas mercadorias. Primeiro, pela qualidade, que vem direto do produtor para a feira. E depois, pelo preço, que é um preço bem mais acessível. E você, Matula? Já chegou à conclusão do que é mais vantajoso para o bolso? Supermercado ou feira? Bom, estamos a caminho de concluir, viu, Cristiano? Depois de dar uma volta no supermercado, que você viu na abertura do programa, a gente visitou a feira permanente, que fica a 50 metros. Já de cara, encontramos um quilo de banana prata mais barato. No supermercado, você se lembra, era de R$ 3,19. Nesta banca, R$ 2,99. E o cliente gosta, né? Mas dá valor também. Essa aqui é mais barata? Aquele é mais caro. Então, quer dizer, uma peça compensa uma outra. Então, por isso que eu gosto de ir na feira por causa disso. Uma, porque você passa a ter intimidade com a dona da banca, né? Então, melhores produtos, mais trabalho, a gente reconhece o trabalho que essas pessoas fazem, né? Para poder se manter isso aqui, que não é fácil. Só que nem todas as bancas têm os preços mais em conta, é claro. Quem não consegue revender barato, reclama da concorrência do supermercado ao lado. Às vezes, os preços são bem desleais, né? Na minha opinião. Mas, para muita gente, já o aspecto já é bom. Chama mais cliente, chama. Mas, só que, às vezes, o produto deles é mais inferior e acaba sendo mais barato, né? E acaba atrapalhando um pouco o público para a feira, né? 19 anos de feira. Seu Mar sobreviveu à redução no número de feirantes por aqui e aprendeu a tirar proveito da concorrência. E eu acho o seguinte, eu acho que é uma concorrência sadia, porque os clientes vão lá e o que eles não acham lá, o que não está do agrado deles, vem e compram aqui com a gente, né? E vice-versa. Então, a gente não perde o cliente, ele fica sempre aqui na redondeza. Os clientes daqui estão sempre aqui, ou comprando aqui ou comprando lá. Mais alguns precinhos. Encontramos o tomate italiano, aquele compridinho, a R$ 3,99. Você se lembra que no supermercado era R$ 4,79, 80 centavos de economia. E para ficar em apenas mais um exemplo, a batata inglesa, que estava R$ 2,29 na gôndola. Na feira, encontramos o quilo a R$ 1,99. Para muita gente, o preço faz diferença sim. Com certeza, ainda mais em Brasília. Brasília realmente, assim, a qualidade de vida é muito cara. É muito boa, por um lado, mas esse de alimentação é muito cara. Muito cara mesmo. Precinho e qualidade são a especialidade da dona Eva, feirante há 40 anos. Só que ela diz que hoje é bem mais difícil vender do que na época do pai dela. O tempo do meu pai era muito bom. Meu pai levantou uma casa, criou os filhos, 10 filhos, trabalhando aqui. Agora, Deus já levou ele e eu fiquei no lugar dele, mas já estou saindo. Só tenho duas filhas, tudo casado. E não quero que eu fique mais na feira, porque é muito sofrimento. Levanto é 4 horas da manhã para trazer mercadoria boa, preço bom. E os freguês, né, chamam que a gente está roubando, aí a gente magoa. Vender barato é difícil. O número de bancas foi reduzido e a clientela sumiu. Reclamações recorrentes por aqui. Mas será que isso significa que feiras como esta tendem a acabar? Vai não. O movimento é assim mesmo, é fraquinho o meio de semana. Mas quando é sábado e domingo as coisas ficam boas. Não acaba não. Esse mercado aí é maravilhoso, me ajuda muito para a gente. 40 anos de feirante, está feliz? Eu estou. Foi aqui que eu sobrevivo, criei minha família. É aqui mesmo. A feira é um ponto de encontro. Tem muita gente que gosta de feira. Isso aí está no DNA. Não é porque é mais barato, porque é melhor. Tem gente que gosta, às vezes paga mais caro, mas eles gostam da feira, gostam daquele, entendeu? Isso vem no DNA da pessoa. Não adianta. Está muito difícil competir com alguns preços de supermercados? Não tem problema não. Nesse jogo da economia, os feirantes continuam a sacar uma poderosa carta que eles têm na manga. É no tete a tete, é na conversa, é dando um descontinho melhor, que eles vão conquistando os clientes com alegria e simpatia. E os requisitos para competir com a frieza dos supermercados valem para qualquer feira livre, como as que se instalam de madrugada nas ruas de São Paulo. Primeiro, cara, honestidade. Uma só? Segundo, simpatia. Fregueza! Tem que falar, né? Tem que falar para que serve a laranja. Ó, a laranja é bonitinha, tira cravo, tira espinha, deixa a pele esticadinha e a bunda empinadinha e a fregueza vem. Deixa mesmo? Estou querendo comprar essa laranja. É isso, o Repórter Justiça fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse tvjustiça.jus.br. Se quiser fazer algum elogio, alguma crítica ou mesmo mandar uma sugestão de reportagem, mande para repórterjustiça.stf.jus.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus